Seu jefe lhe entra quando vem E lhe cai sua magia Para assaltar todos seus filhos E retirar feitiçaria Sai meditado em chapéu branco Seu punhal, tirasse o punho A sua gravata é vermelha E o seu ponto é seguro Tá decidando o morro, ele vem sem parar Segura o nego, ele quer namorar Parou no barraco, não vai trabalhar Não deixa ele entrar Quem vai nascer do morro, o seu doutor É Céus, é Belém Namorador Quem vai nascer do morro, o seu doutor É Céus, é Belém Namorador Onde eu perco o demônio Uma entidade maligna Olhe, livro, tem que cair por terra Cartas, pulsos, trabalho de macumba O seu baralho no coro só Ele joga pra ganhar E se derno a noite pro morro, ele chora até o sol raiar Vale se tanto morro, ele pensa em parar Segura o nego, ele quer E se derno a noite pro morro, o seu doutor Não vai trabalhar Não deixa ele entrar Quem vai nascer do morro, o seu doutor É Céus, é Belém E se derno a noite pro morro, o seu doutor E se derno a noite pro morro, o seu doutor E se derno a noite pro morro, o seu doutor E se derno a noite pro morro, o seu doutor E se derno a noite pro morro, o seu doutor E se derno a noite pro morro, o seu doutor E se derno a noite pro morro, o seu doutor E se derno a noite pro morro, o seu doutor E se derno a noite pro morro, o seu doutor E se derno a noite pro morro, o seu doutor E se derno a noite pro morro, o seu doutor E se derno a noite pro morro, o seu doutor E se derno a noite pro morro, o seu doutor Souza, souza, me lembra Souza, souza, me lembra Tudo isso é demoníaco O Zé é muito respeitado Ele dança com o gingado É o malandro abrumado Que ajuda sempre de broncado Na descida do morro ele vem se parar Segura o nego, ele quer dançar A alma da fieira não vai trabalhar Não deixa ele entrar Quem vai nascer no morro o seu louvor É seu Zé pilindra dançador Quem vai nascer no morro o seu louvor É seu Zé pilindra dançador Quem vai nascer no morro o seu louvor É seu Zé pilindra dançador Quem vai nascer no morro o seu louvor É seu Zé pilindra dançador Quem vai nascer no morro o seu louvor É seu Zé pilindra dançador